O Jardim Suspensos da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo, era uma obra-prima da arquitetura que exalava beleza e sofisticação. Eles foram construídos por volta do ano 600 a.C. no reinado do rei Nabucodonosor II. E esses jardins eram elevados, que davam uma beleza grande à natureza e uma gloriosidade, um glamour para a cidade da Babilônia. Eles eram localizados na cidade de Babilônia, na antiga Mesopotâmia, onde esses jardins foram concebidos para proporcionar beleza e serenidade para a região e para os habitantes da cidade. Eles foram erguidos em terrenos ascendentes e eles eram destubrantes, sepletos de árvores, frutíferas, plantas exóticas, bem enraigados com sistemas de canais que garantiam a distribuição equitativa da água. A lenda conta também que esses jardins suspensos foram construídos para homenagear a rainha Emites, que sentia saudades das colinas e dos jardins da sua terra natal, a média. Este oásis era verde elevado, simbolizava a grande habilidade humana de transformar o ambiente, criando no meio à aridez desértica da região da Babilônia um paraíso artificial. A beleza desse jardim, galera, mesmo sendo questionado por alguns historiadores, persiste como um testemunho da engenharia, da nossa grande engenharia, embora não haja muitos vestígios físicos desses jardins, a lembrança perdura como um símbolo cultural de inovação e beleza da arquitetura. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, tchau.